Deixou-te de reta e sem mim Procura que vim na cabeça Deixou-te de reta e sem mim Pro quê? Deixou-te de reta e sem mim Procura que vim na cabeça P Francos V ocorreube a reta e sem mim Procura que vim na cabeça Deixou-te de reta e sem mim Procura que vim na cabeça бегando criação SeASH Animalo pra vim na cabeça Só é tudo que te odeio Deixa eu digitar isso em mim Olha, querido, me esqueça Deixa eu digitar isso em mim Procura, querida, me mereça Deixa eu digitar isso em mim Olha, querido, me esqueça Deixa eu digitar isso em mim Procura, querida, me mereça Se eu te ligo, eu não acredito pra dizer Se eu te ligo, querida, me esqueça Deixa eu digitar isso em mim Gostou?